A dor de uma mãe que perde um filho não tem explicação, porque o Tiago foi arrancado da gente. O meu filho não teve chance nenhuma. Quem faz esse desabafo é a Clésilene, uma mãe que há quatro meses perdeu um dos filhos de uma ação covarde e violenta. O jovem se envolveu numa briga na frente da loja de conveniência. A briga começou com três mulheres. Uma delas estava na loja de conveniência com o Tiago e as outras duas mulheres estavam com o motorista do veículo, acusado de matar o jovem. As duas mulheres teriam provocado a mulher que estava com o Tiago, que na tentativa de conter as agressões se aproximou e acabou entrando na confusão. Um homem ainda tentou afastar Tiago da briga. De acordo com a denúncia do Ministério Público, por causa da briga, o atendente da loja de conveniência pediu para que o acusado do homicídio deixasse o local. Elias Cardoso da Macena, de 29 anos, saiu, mas retornou logo depois com uma faca. Com o retorno de Elias, as três mulheres voltaram a brigar. Elias, segundo a investigação da Polícia Civil, com uma faca na mão, teria se aproximado de Tiago, que se defendeu jogando garrafas. Elias teria feito ameaças para que ninguém interferisse na briga. Foi aí que Tiago pegou um pedaço de madeira e golpeou o carro de Elias. Enfurecido, Elias entrou no veículo e passou a perseguir Tiago. As imagens de câmeras de segurança mostram Tiago correndo para não ser atropelado. Ele atravessou a pista lateral da rodovia e, logo depois, caiu do viaduto por onde passa a GO040. Ele morreu na hora. Elias Cardoso da Macena, motorista do veículo branco usado para perseguir Tiago, foi preso por policiais militares pouco tempo após o crime. Lene diz que pressentiu a morte do filho. Esse dia foi assim, eu levantei e não estava com vontade para o trabalho. Eu lembro que eu cheguei até uns minutos atrasada, fiquei lá sentada, até falei com a Uber, minha vizinha, e não teve como ela me levar nesse dia. Porque eu estava assim, sabe aquele desânimo, aquela coisa, aquela tristeza no seu coração? Os laudos da Polícia Técnico-Científica confirmaram que Tiago foi atingido pelo veículo e não se jogou do viaduto para fugir do carro que o perseguia. Os peritos confirmaram que, nas análises, ficou comprovado que se tratava de um caso de morte violenta, causada por precipitação, ou seja, que ocorre quando o corpo é lançado de um local de grande altura. Elias continua preso e agora a Justiça vai decidir se ele vai ou não ser levado a júri popular por homicídio. Através dos áudios periciais e do relatório da autoridade policial, ficou evidenciado que o autor Elias Cardoso realmente tinha a intenção de praticar o homicídio da vítima, Tiago Lataliza. Foi marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio, onde será levado a júri ou não, ou seja, será pronunciado ou impronunciado o acusado Elias. Enquanto aguarda a decisão da Justiça sobre o julgamento do acusado de matar Tiago, a família do jovem se mantém unida e confiante na punição de Elias da Macena. Essa tia de Tiago lembra que o sobrinho era alegre e sonhador. E gostava muito da gente, né, das tias, sempre estava com a gente, abraçando, alegre, festejando junto com a gente. Amparada pela família, Lene diz que vai lutar por justiça e manda um recado para os jovens. Tem horas que a dor, ela dói tanto que ela sufoca. Tem horas que a gente pensa que parou de respirar, porque é uma dor sufocante. É uma dor que a gente pensa que é a dor da morte. E fica saudade. Você quer ver, você quer abraçar. Então, jovens, antes de qualquer coisa, pensa na dor da mãe. Né? Vamos viver a vida, mas vamos pensar no próximo, vamos ter empatia. Vamos pensar nas mães, porque nenhuma mãe teve um filho para perder, para ser arrancado, ter o filho arrancado dela. Nenhuma família. Não, 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 não